O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Se você está gostando da série do Rush, deixe o teu like e se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. E é isso ai. Aprecie o vídeo com moderação. Olá meu bom senhor Olá Olá, como você está? Não tem de... Rakesh, parça, parça. Sim, parça, parça. Parça, parça. Parça, parça. Parça, parça, parça. Por que? Por que? Por que. I want our stuff Give me our stuff and I let you Yeah man, come on Be happy my friend You're cool You're cool man You're cool You're cool man Yo, what's wrong with you? Are you cool? Are you cool? What's wrong with your life? Like, why you have to be such a dick? Ok, now, now you made me do it Can you guys hear me? Yeah, I can hear you Hello man Ok, hey What's up? Hey, hello man Can I... How's it going pals? Yeah, it's going all good man All good Are you a newborn here? Do you want to have some adventure together? Do you want to have some adventure together? I'm just fine Do you want to have some adventure together? Hello, another pillow Oh, hello There's a lot of guys Hey guys Let's do a dance Do you want to do a dance? Do you want to do a dance? Whoa, 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 whoa Let's do it Ok, let's do it Ok Let's dance, bro Let's sing together Alright? Let's sing together 1, 2, 3 Old Macdonald had a farm Had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had a comb over E-I-E-I-O The comb over said Donald Trump E-I-E-I-O Ei galera, vem aqui, vem aqui Ei galera, olha, olha Somebody está construindo aqui Olha, olha, olha Olha esse cara Go, 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 get inside Get inside, get inside Get inside this house Everybody, everybody, get inside the house You can't get out, bro I have the key, I have the key Let's go, let's go, let's go Come on, jump, 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 jump Let's go, let's go, jump, 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 jump Come on, let's go Wait, oh yeah, let's go, let's go Get inside Oh, do you know what? I don't have the key, man Sorry for that, bro Oh, shit I know you don't I know you didn't Brother, what the fuck you're doing, man? We're smarter than that, bro Oh, you're good in that, man You can't do that to us Oh, you're good in that, man Oh, my God Oh, you have a torch Holy shit, motherfucker, motherfucker Holy shit, motherfucker, motherfucker I'm kind of scared, man Should I run? Or should I stay? You better be I better be, better be, better be You should run, man Olha, olha no cara Olha no cara Nem viu Deu um olé bonito nele Tá procurando Ele tá procurando Ah, o cara não me ajudou You snuck away on me O cara fugiu Mexou? Não Ele tá pra lá Yo, eu já tenho uma Motherfucking clue Peekaboo Peekaboo Pikachu Hey, brother Hey, brother Let's be friends Let's take together And be alright Come on, brother Oh, there's a guy Over here Over here, man Over here Fight him Yeah, fight him Fight him Holy shit Oh, my God Oh, caralho Esse divisa Opa, você tem uma Você tem uma Ele tá vindo pra cima Oh, matei Mais um, mais um, mais um Matei, matei Holy shit Peguei as coisas do cara, velho Peguei as coisas do cara Agora hora de correr Get back here Agora hora de correr Do garotinho Peguei o cara, velho Peguei o cara com jeito Peguei o cara com jeito I'm scared, man I'm scared Get back here Oh Pronto, botei a roupa do cara, velho Agora sim, cara, agora sim Deixa eu me esconder aqui Pra não ter uma porrada de ninguém Consegui pegar a roupa do cara Ah, garoto Tretas, tretas everywhere, galera Tretas everywhere Ó, os caras tão aqui, cara Deu pra fazer um loot bom aqui, hein Deu pra fazer um loot bom O que que é isso aqui? O cara tá com bota, calça Balaclava, improvisada Mais uns arcos pra mim Uns flechas pra mim, eu sempre confundo Os frango cozido Continua a comer, recupera a vida aqui Beleza Show de boleta, cara Show de boleta Cara, é muito fácil esconder esses gringos É só você correr pro mato E eles perdem você de vista, tá ligado? Dá um olhar muito bonito aqui Ai, meu Deus Olha essa galinha aqui Que som bizarro que ela tem, cara Eu tô com o machado preso em mim Agora que eu vi que eu tô com o machado, cara Olha, que loucura esse machado, hein Aí sim, hein Nossa, ele corta muito mais madeira Beleza, beleza Cuidado a galinha que tava aqui Pega a galinha Falou Caralho, fudeu São três caras Tá tirando Maldito Cacete, cara Será que eu não consegui voltar pra base? Acho que eu vou me esconder aqui dentro Nessas matas Ops Merda Bom, galera Como vocês sabem O mundo é uma bola Tudo que vai, vem Então A gente roubou um player Agora a vez deles roubar a gente, cara E assim segue o jogo É o karma do jogo, galera Ai, meu Deus Vamos continuar nossa treta, então Então é isso, meus amigos Espero que você tenha gostado do vídeo Hoje Se você está gostando da série do Rush Deixe teu like Se não for a gente do canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos, galera Muito obrigado pelo apoio de vocês Espero que vocês tenham gostando É isso aí, meus irmãos Fiquem bem Muito obrigado E um forte abraço Acabei de achar o barco do jogo Porra, está faltando o material dele, cara Vou tentar achar o material Mas vamos lá Cara, estamos achando quase tudo já Tomara que ninguém nos rouba Ei Encontrei um cara aqui Que isso, o cara que vai me bater Ok, bro Não vou matar você Apesar que você pariu de me Volte Tchau Tchau Tchau, m**** Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, eu sou Ok, ok Estou tentando pegar esse barco, mano Você quer se juntar juntos? Oh, sim Caralho, não consigo sair daqui O barco encalhou Can you go out and push See if you can get Keep doing this, French Oh, yeah, baby Come on, baby Oh, yeah Oh, yeah I'm gonna stop I'm gonna Oh, meu Deus Oh, meu mar Oh, meu mar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu mar Oh, meu mar Oh, meu mar